É óleo agora. Só é óleo. O problema é que o discípulo é a mão maior. Tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta menor e sétima. Continuando os desenhos. Então é a tônica aqui, oitavo, né? Tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima, tônica, terça menor, quarta, quinta. Tônica, 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 tônica